Mãe, quer fazer meu chocolate? Ai, chocolatezinho eu gosto! Que delícia! Ô mamãe, cadê meu chocolate? Qual a ideia do seu... Calma cara! Vai cara, vai cara! Corre, corre mano! Beleza porra! Vai mano, corre! Cala a galinha! Vai cara, vai cara! Vai mano, corre! Eu desisto, eu desisto! Pode me matar, vai! Ah, meu deus! Sou teu fã, viado! Beleza, vinga ai, pô! Os caras que eu fico mandando... Tá gravando? Manda convite ai, pô! Pois é, eu mando lá! Ah, mano! Ah, namorado! Tá vingança! Ó, os caras caindo! Tão caindo bem! Platine! Shotgun! Shotgunzinha mano! Agora eu vou pegar uns vagabundo aqui ó! E aí mano? E aí mano? E aí? Morre! Você é vergonha da professor! Galera, tô de volta aqui com as missões do RP mano! E tá rolando um negócio de doido lá em Pochink! Porque tem a missão de matar 20 inimigos lá! E também tem que cair 3 vezes cara! E tá, tá, tá um negócio insano véi! Então, let's go Pochink! Nossa velho, tem muito cara aqui! Quer outra? Ah, roubou minha kill! Rouba a kill aí mano! Achei mano! Scarzinha do poder! E aí? Agora é a hora que os bots passam mal! O inseto roubou minha kill véi! E aí? Mata bot aí mano! Vai! Mata um botzinho aí po! Tão fácil né? Nossa! Nossa! Um monte de loot! Muito fácil matar bot né mano! Pula cara! Ele vai pular ó! Ele vai pular! Bora mano! Adianta meu trabalho aí! Pula aí logo po! Aí! Coitado bichinho! Nem chegou no chão! Dois botes! Tem um cara! Tem um cara aqui pra cima ó! Olha lá! Olha lá! É player? É player! Olha lá! Olha que bonitinho mano! Ô bich bonitinho! Vai! Ó! 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 Meeeeeeeu amigo! Mano! Mas a gente tem que comprar arp! Que o jogo não fale tá ligado? E um jogo desse aqui cara! Um jogo desse nível aqui não pode fale! Tá vendo aí ó, o jogo não pode falir. Você viu como é que eu tomei tiro ali, velho? Nada a ver, atrás da parede. Olha o ping, mano. Agora tá de noite e tá 20 de ping. É pra isso que eu pago RP, pra ter que investir no servidor. E pra ficar essa merda. O cara já foi pegar o drop? Já tomou bala na bunda, ó. Ficou só o loot ali. Ih, rapaz. Atário! 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 Rude aí, mano! Ó, 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 o carro lá, ó. Meio, ó, 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 ó. Pega fogo aí, inseto. Hein, mano? Tá pegando fogo, bicho. Tem mais, cara. Tem mais a doença aí. Tem mais, mano. Morreu queimado, bichinho. Queima seu platina! Hi, 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 hi. Vamos carro lá. Pera aí. Caiu dois drops, mano. É isso mesmo, velho. Não, eu já ia falar. É impressão minha ou caíram dois drops? É o gêmeos, cara. Nossa, agora sim. Nossa, agora sim. Calma, cara. Tá muito estressado. Mano, eu quero ficar aqui mais um pouquinho, tá ligado? Ficar mais um pouquinho e esperar os caras virem pra cá. Pra querer pegar os drops, até porque eles são dois. Uai, 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 uai. As ideias do cara, meu irmão. Tem um cara aqui. Agora eu não sei. Será que ele tá dentro desse skip? Sério que ele não vai sair? Ficaram horríveis. Você é a vergonha da professora! Ah, o cara ali. Pai, tá bugado aí, cara? Tá voando, tá toando, rapaz. A farra não. Vem tranquilo, vem tranquilo, mano. Olha o cara lá. mas agora coitado do paulinho paulinho não sabe nem o que aconteceu o papá treme o bumbum treme 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 essa é boa essa é top o papá treme o bumbum treme treme mas espera as ideias mas desempenha mas desempenha ah retardado o papá treme o bumbum da conceição e aí meu querido gostou do vídeo não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e compartilha com a bigu que gosta de pub de mobile é isso aí nos vemos numa próxima tchau você é vergonha da profissão tchau tchau